Bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou mostrar pra vocês um tour pelo meu quarto de 300 euros aqui em Braga Vou mostrar pra vocês tudo como é a casa, como é o quarto e vou mostrar pra vocês também o meu novo quarto E vou falar o preço dele lá em Águeda, em Aveiro O quarto ele é espaçoso, ele não é aquele quartinho apertado que só cabe uma cama, não é espaçoso Tá bagunçado como vocês estão vendo aí, mas eu vou arrumar agora pra gente seguir em viagem Terminei, tá tudo arrumado, tá aqui as duas malas, já tem sacolas ali, agora é só levar pro carro, tudo pronto E quando eu falo de malas, de bagagens, eu me lembro do tempo que eu tava vindo aqui pra Portugal Que eu tava planejando na verdade, eu não sabia de nada, eu não sabia se precisava comprar seguro Se precisava comprar PB4, eu achava que tinha que comprar, eu não sabia nem o que era PB4 Eu não sabia como passar na imigração, não sabia de nada, até que eu encontrei a agência Mais Viagens Foi com o Rafael que eu comprei a minha passagem e com essa passagem eu ganhei toda uma consultoria O Rafael me orientou tudo que eu precisava saber pra poder mudar de país tranquilamente Sem ter problema nenhum na imigração Se você quer passear em Portugal, vir como turista ou quer mudar de país e precisa de uma passagem barata Fala com o Rafael que ele vai fazer uma cotação legal pra você e vai procurar os melhores preços E ainda sem dor de cabeça nenhuma, você vai ter todo o suporte e toda a informação pra poder fazer essa passagem tranquila Assim como eu fiz, então vai lá, eu sei que tem muita gente me perguntando se é de confiança mesmo E você tá certo, tem que desconfiar mesmo, a gente vê muito golpe aí na internet Muita gente vendendo passagem falsa e esse é mais um motivo que eu indico o Rafael Porque eu sei como é o trabalho dele, eu sou o cliente, já indiquei várias pessoas E por isso eu tô aqui pra falar pra vocês Segurança, suporte, tranquilidade, tudo isso você encontra com o Rafael lá na Mais Viagens Então pode ir sem medo ou qualquer coisa, pode me chamar no Instagram que eu te passo o contato dele Mas o link vai ficar aqui na descrição também Só em clicar você já vai direto pro WhatsApp dele, hein? Então vamos lá seguir nossa viagem pra Agda Pronto, concluí, já arrumei todas as coisas, coloquei dentro do carro Agora a gente vai rumo a Agda E eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da viagem E vou mostrar também a saída daqui de Braga, um pouquinho da cidade Do mesmo jeito a chegada lá em Agda, em Avila O carro tá lotado de coisa, tem umas sacolas aqui E tem também as malas lá no porta-mala Então vem comigo seguir viagem E aqui é um pouquinho de Braga, estamos saindo da Avenida da Liberdade Foi muita coisa vivida aqui Eu gostei muito de ter passado esses 15 dias em Braga Passeei bastante, fui na Braga Romana Que é um evento anual que acontece Vi festivais, vi os gladiadores lá no Festival de Braga Exército Romano Visitei o Bom Jesus do Monte Então foi muito bacana Tudo isso tem vídeo gravado aqui no canal Pra você que quer ver um pouquinho mais de Braga Eu vou deixar aí os vídeos pra vocês aí no card Então vamos lá seguir a nossa viagem rumo a Agda Chegamos galera, chegamos Olha aqui, já estou na praça Daqui dá pra ver o meu quarto É aquele dali ó, baralho lá de cima É o último lá em cima E agora a missão de carregar as malas pra dentro E eu vou mostrar pra vocês como é o quarto Quando eu chegar lá Aqui as malas Duas malas Tem uma ruma de sacola ali Então vamos começar a mudança E aí eu mostro pra vocês como é esse meu quarto aqui em Agda Chegamos Esse é o nosso quarto Sai ruim que aqui não tem elevador Não tem elevador Eu tive que subir de escada essas duas malas Mas nada demais É bom que a gente já faz exercício, não é verdade? E aqui é a visão do nosso quarto Estou mostrando logo o chão A internet aqui dentro do meu quarto Legal, é um detalhe que eu gostei muito desse quarto aqui Tem esse tapete A cama é uma cama simples, antiga Mas é confortável Eu já dormi uma noite aqui E aqui é o restante do quarto Tem esse Eu não sei como é o nome disso daqui Guarda-roupa Pedestal de roupa Me digam aí nos comentários como é o nome Eu não sei como chama aqui Porque eu usava guarda-roupa Aí como eu já dormi uma noite aqui Eu já tinha trazido essas peças de roupa E aqui tem uma cadeira Outra coisa ruim é a cômoda Aqui é a cômoda Não tem guarda-roupa Aí o computador fica muito alto pra essa cadeirinha Eu vou ter que comprar uma mesa Mas normal Tem bastante espaço O quarto é bem espaçoso E aqui é a sacada Vou abrir aqui Pra vocês verem Olha que coisa linda Uma das coisas que me fez escolher Isso daqui foi justamente Essa vista maravilhosa Aqui E aí eu vou mostrar pra vocês O restante da casa Tá certo? Porque aqui é só o quarto E já já eu digo o preço pra vocês Aqui é uma casa com cinco quartos Eu vou falar baixo Porque pode ter alguém Na verdade tem muitos quartos desocupados Esse daqui É um quarto de solteiro Tá desocupado por enquanto Mas ele disse que tem uma pessoa Que tá vindo Tem esse outro aqui também Aqui é o banheiro Banheiro bem espaçoso Saindo do banheiro Tem o restante da casa Aqui é a sala E aqui é a cozinha A cozinha não é tão equipada Como a do antigo quarto Mas dá pra usar Tem um fogão E aqui é a varanda Pra estender roupa Lava roupa A parte de trás Do prédio E aqui é a entrada A gente sobe por aqui E uma dica legal Pra você encontrar quartos Bacana Ou casa Ou qualquer outra coisa E emprego Aqui em Portugal Eu vou te mostrar O meu aplicativo Que é esse daqui Esse aplicativo aqui José Leandro Em Portugal Tem tudo que você precisa Aqui em Portugal Por exemplo Esse primeiro aqui É aplicativo de emprego O segundo Aluguel Vou clicar em aluguel E aparece todos os aplicativos Que falam sobre aluguel Por exemplo Vou clicar no idealista Cliquei no idealista Só fechar aqui a propaganda Normal Aparece isso daqui Aí você coloca Arrendar Escolhe o que você quer Eu vou escolher quarto Porque a gente está falando De quarto Não é verdade? Então coloca aqui A localidade Eu vou colocar Águida Aveiro Pronto Apareceu aqui 17 quartos Para arrendar E aí você vai olhando Dentro da sua possibilidade Qual é o valor Que você tem disponível Para poder alugar quarto E vai procurando Tem de todo preço Seja aqui em Águida Ou em qualquer outra cidade Esse daqui De 270 euros E é legal Tem vários preços 250 euros Tem uns que aceitam São mulheres Tem outro que é Para homem e mulher Tem outros que são Para casais E aí você vai vendo O que se encaixa No seu perfil Outra coisa que você pode Também procurar É emprego Aplicativo de emprego Aqui tem vários Olha aqui Hunt Ted Net Empregos Emprego Sapo Job OLX Inded Tudo isso Você consegue Achar aqui Dentro do aplicativo O link vai estar Na descrição Para você baixar É muito fácil Prático E eu tenho certeza Que vai te ajudar Bastante no teu Planejamento Detalhe Que esse aplicativo Só pega em Android Por enquanto Não temos ainda Para o iOS Para iPhone Então se você tem iPhone Procura um Android Do seu filho Da sua irmã Do seu pai Para você baixar Esse aplicativo E fazer o seu planejamento E o que fez Eu ter essa mudança Tão rapidamente Na verdade Eu sempre gostei De Aveiro O meu planejamento Todo Foi para Aveiro Eu estava fazendo O planejamento Há muito tempo Quase dois anos Eu planejava Morar em Aveiro Agda Eu não tinha pensado Eu tinha pensado Em Aveiro Mesmo a capital Mas aí pesquisando Nas cidades vizinhas Encontrei Agda No canal da Catherine A Catherine Tem um canal Muito legal também E ela me influenciou Muito A vir morar Em Agda Outra coisa É a zona industrial De Aveiro Aqui de Agda Especificamente É uma zona industrial Grande Que tem bastante fábrica Como é a área Que eu quero trabalhar Então eu vim para cá Não que em Braga Não tivesse Braga também tem Só que Braga A concorrência É bem maior Do que Aveiro E esse é um detalhe Que eu escolhi Agda Menor concorrência Do que Braga E por ser o lugar Que eu havia planejado Desde o começo Agora a pergunta Que não quer calar Quanto eu pago Nesse quarto Com essa vista Maravilhosa Esse ambiente Aconchegante Um quarto Bem legal Qual é o valor? 350 euros O lado de Braga Era 300 euros Com tudo incluso Esse daqui É 350 Fora as contas Que as contas Água Luz Internet São divididas Com todos os moradores Quando tiver Todo mundo completo Serão 4 moradores 4 quartos E aí as contas Serão divididas Segundo o proprietário Ele disse que não chega Nem a 50 euros Então Eu vou pagar Na verdade 400 euros Por esse quarto Aqui É um quarto caro? É É caro Eu entendo Mas aqui É por enquanto Não tem contrato Se eu encontrar Outro quarto Mais barato Que seja No mesmo estilo Eu pego Posso até encontrar Também uma casa Mais afastada Como eu já comprei O carro Eu tenho Essa possibilidade Também Então esse foi O vídeo de hoje Fiz aí um tour Pelos dois quartos Que eu aluguei Aqui em Portugal Um em Braga E um em Aveiro Se você gostou Deixa o like Se inscreve no canal E aguarda Que eu vou trazer Muito conteúdo Sobre a minha jornada Aqui em Portugal Te espero Nos próximos vídeos Vem Até lá Tchau